Hoje é dia de um ranking de força de One Piece, listando os mais poderosos personagens da obra até agora. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que muita gente gosta, muita gente comenta sempre aí, que é em relação ao Power Scale de One Piece, a escala de poder de One Piece. E eu vou listar aqui os sete mais poderosos na minha opinião. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Também curtirem o vídeo depois se gostarem do conteúdo e estabelecer algumas regras aqui. Este Power Scale é a minha opinião, é o meu entendimento que eu tenho da obra e aqui é um Power Scale atual de One Piece. Não é sobre os personagens mais poderosos que a obra já mostrou, porque senão eu colocaria o Roger, que não está mais na ativa e outros personagens. Uma outra coisa também é que eu estou considerando os momentos deste personagem, então a força atual deles dentro da obra. Por exemplo, o Rei Lee e o Garp já não estão mais no auge físico deles. No auge físico deles eles estariam em uma posição e agora eles estão em uma outra posição abaixo nesse ranking de poder do mundo de One Piece. Uma outra coisa importante também é que eu vou listar aqui apenas os personagens que estão na ativa nesse momento. O capítulo mais recente que saiu do mangá é o 1082 e a gente sabe que tem poderosos personagens que a gente não sabe o que aconteceu com eles. Não sabe se eles estão vivos, se eles estão mortos, então eles não vão entrar nessa lista aqui. Bom gente, pontos importantes antes de eu passar aí para o sete é que eu vou falar do sétimo para o primeiro. Então eu vou começar do sétimo lugar, sexto, quinto, quarto até chegar no mais forte da obra atualmente. E segunda coisa é que vão ter spoilers do mangá de One Piece aqui, porque eu vou ter que listar alguns feitos desses caras. E os feitos deles foram recentemente mostrados, pelo menos de alguns deles aí, foram recentemente mostrados no mangá. O Oda tinha guardado isso em segredo, não tinha revelado muito e agora que ele começou a revelar tudo, a gente vai listar sim alguns feitos de poder que demonstram o potencial e a capacidade destes personagens. Dito tudo isso, vamos ao sétimo lugar dessa lista e é ele, Ben Beckman, o imediato dos Piratas do Ruivo. E para eu colocar o Beckman aqui nessa posição, eu tive que me basear principalmente em declarações do Oda em relação ao bando dos Shanks. O Oda disse que o bando dos Piratas do Ruivo, ele é o mais equilibrado e inexpugnável do mundo de One Piece atualmente. Ser equilibrado significa que a diferença de poder do capitão para o imediato não é tão grande. Tipo assim, a diferença de poder do Kaido para o King, a gente já viu os dois em ação, ela é maior do que a diferença de poder entre o Shanks e o Ben Beckman. Já em relação a ser inexpugnável, vocês sabem o significado dessa palavra, inexpugnável quer dizer que não pode ser derrotado na força bruta. Ou seja, isso dá a entender sim que o bando dos Shanks também, sendo ele o mais equilibrado de todos, ele tem os personagens mais poderosos em suas posições. Ou seja, o Shanks ele é o capitão Yonkong mais poderoso e o Beckman seria o imediato mais poderoso da obra. Por isso, principalmente por isso, eu coloco ele nessa posição, nesse sétimo lugar. Outras coisas que eu considerei foram o Luke-Hoo, dá a entender que foi o Beckman que arrancou o braço do Kid e o Kid é um supernova dos mais poderosos da obra. Então isso já é um feito também significativo. E o outro é que o bando dos Shanks atualmente é o equivalente ao que o bando do Roger foi na época do Roger. Então, se a gente considerar isso, atualmente o Ben Beckman é o equivalente ao que o Rei Lee era na época do auge dele. Então o Rei Lee era um monstro de nível quase Yonkong, então esse cara hoje deve ser o Ben Beckman. Ou seja, o bando do Roger já passou da sua época, o bando dos Shanks está vivendo o seu auge físico atualmente, e o bando do Luffy ainda não atingiu o seu potencial total. A recompensa, que são valores numéricos aí que ajudam a gente também a posicionar isso, eles não significam tudo. Não é porque um cara é um pouco mais caro que ele vai ser necessariamente mais forte, mas ajuda a gente a ter uma medida mais numérica também. Só que a recompensa do Ben Beckman ainda não foi revelada, então por isso não dá pra gente colocar ela aqui. Em sexto lugar, nós temos o primeiro imperador a entrar na lista, Marshall D. Teach, o Barba Negra. Sabemos que ele é sim extremamente forte e possui duas ou três akumas nomidas mais apelonas da obra, mas o seu principal trunfo não está no seu poder físico, e sim no seu elevado nível estratégico e de inteligência. Eu disse possivelmente três frutos apelões porque a gente tem essa teoria aqui de que o Teach teria consumido a zoa mitológica do Baizé, que é um ser lendário aí que tem muitas similaridades com o Barba Negra, então depois assistam lá. E tem mais também, o Teach só está nessa posição porque o Oda faz questão de não mostrar ele lutando. Ele derrotou o Loh, estava sangrando e tudo mais, então a gente tem uma noção de que o poder dos dois estava equiparado, mas a gente não vê ele lutando. A gente sabe que ele já feriu o Shanks e o Shanks não estava nem distraído, só que a gente não viu nada disso acontecendo. Então eu ainda acredito até que o Oda possa sim estar escondendo algum grande poder do Barba Negra, mas ainda não mostrou. Em relação a feitos do mangá, o Teach acabou de derrotar o Loh, e o Loh a gente sabe que está em um nível também bastante elevado entre os personagens atuais de One Piece, então esse sim é um feito considerável. Mas também sabemos que ele derrotou o Loh ali apertadinho, ele acabou ofegante, ele acabou cheio de sangue, então é equilibrado, a distância dele de poder em relação ao Loh não é tão grande. Eu vou dar um exemplo agora para já passar para o quinto lugar, que é comparando com o Luffy. Por mais que o Oda queira mostrar para a gente que o Luffy, o Loh e o Kid saíram de Wano com a mesma capacidade física, com o mesmo potencial e poder, isso não é verdade, né? O Luffy tankou o Kaido sozinho, enquanto o Loyal Kid se dividiram para superar a Big Mom. Partindo desse pressuposto, eu vejo que o Barba Negra, se ele fosse lutar contra o Luffy agora, ele teria muito mais dificuldade e provavelmente ele não conseguiria. E eu acho que ele não conseguiria mesmo, e por isso que o Luffy está em uma posição acima dele aqui no ranking, o Luffy é o nosso quinto lugar. Talvez por isso que eu falei do Teach ser muito mais inteligente, estrategista e tudo mais, ele sim poderia surpreender o Luffy numa luta mano a mano. Mas em termos de força bruta, não. O Luffy, ele enfrentou o Kaido sem as condições normais, né? O Kaido já tinha sofrido muito dano, ele estava um pouco mais fraco porque as nuvens dele lá que ele criou, que tomavam um pouco da energia vital dele, estavam segurando o Nigashima que é uma ilha gigantesca, mas mesmo assim o Luffy tankou o Kaido por muito tempo. Ele precisou morrer e voltar algumas vezes, né? Ele se energizou de novo, voltou e tudo mais, mas ele tankou o Kaido, ele teve clashes de poder, ele abriu o céu mostrando que ele tem sim já uma força de nível de Yonko aí. Então por conta de tudo isso, e também por conta da sua Kumano Mi, que é uma das mais apelonas da obra de One Piece, eu coloco sim o Luffy acima do Teach nesse ranking aqui. Isso sem falar que o Luffy já mostrou ter os três tipos de hack em nível avançado. Em relação a recompensa, a do Luffy é de 3 bilhões de berris, enquanto a do Teach é de 3 bilhões 996 milhões. Ela é quase um bilhão a mais, mas muito por conta disso, por ele ser mais perigoso, mais imprevisível nesse nível intelectual. O Teach poderia superar o Luffy, o Shanks, mas muito mais baseado na inteligência dele, na forma asquerosa que ele age também, uma forma mais imprevisível e muito bem calculada. Mas no poder físico, na força bruta, no mano a mano, não. Então por isso eu coloco o Luffy em quinto e o Teach em sexto. E agora nós chegamos no nosso quarto lugar e é ele, Monkey D. Garp, o herói da marinha. Aquele que carrega o título de herói da marinha certamente no auge tinha a capacidade de rivalizar com os mais fortes piratas do mundo, Roger, Zebek e Barba Branca. Pra mim, o seu título é, pro governo mundial e pra marinha, algo semelhante a alcançar um título de rei dos piratas em questão de peso, força e atos. Dito tudo isso, se o Garp estivesse em seu auge, ele certamente lideraria aqui ou pelo menos estaria no top 2. E assim gente, mesmo que o Garp já esteja longe do seu auge físico, eu acredito que o hack do armamento dele é o mais forte, se não um dos mais fortes, tipo top 3 da obra atualmente. O Garp mostrou ali a força dele chegando em Hashinozu com aquela brutalidade imensa e ele tá tankando o Aokiji. O Aokiji tá meio disperso ali, porque estaria enfrentando um ex-amigo, um ex-mentor, mas ele tá tankando o Aokiji que está sim se aproximando, ou pelo menos já atingiu o seu auge físico. O Garp é um monstro, no auge dele ele seria muito forte. E por provas dele mesmo já falar, nossa, eu tô fraco desse jeito, tal, eu já fui mais forte, nossa, meu golpe não é nem comparado ao que era antes, a gente coloca ele nesta posição. E uma outra coisa também, né, se a gente comparar o Garp com um outro personagem que era da época dele ali, que ainda está em One Piece até um pouco atuante, o Rei Lee, por exemplo, a gente, como eu falei aqui, o Garp é do nível do Roger, do nível do Barba Branca e do Zebeck. O Rei Lee estava um nível abaixo, ele era de nível ali de Yonko e tudo mais, mas não no nível destes personagens. E o Garp sim, o Garp estava no nível do Roger, então por isso, até se a gente for comparar ele com o Rei Lee, o motivo dele estar nessa lista e o Rei Lee não, é esse, né, de que o Garp no auge também ele era superior ao Rei Lee, mesmo com os dois sendo duas monstruosidades. E agora já passando para o terceiro lugar da obra, agora sim, temos o mais poderoso membro da marinha até aqui, que é o Akainu. Eu coloco o Garp abaixo do Akainu por conta dos dois anos do Timeskip, porque eu ainda acredito que se o Garp tivesse ido pra cima do Akainu lá na Guerra dos Maiorais, ele teria vencido ainda mais por conta da motivação de proteger o Ace, proteger o Nuf e tudo mais, então eu acho que aquilo ali afloraria um poder do Garp, que o Garp não tem mais hoje, né, ele tá lutando pra proteger o Kobe, por exemplo, mas salvar a vida do Luffy e do Ace pra ele naquele momento seria muito importante, né, eu não sei, isso ainda me incomoda muito, mas eu acho que se ele fosse pra cima do Akainu, naquela época ele venceria, hoje não, a menos que ele tivesse também uma motivação deste nível. E por isso também que o Akainu está aqui. Ele é o personagem mais poderoso entre os membros da marinha atualmente, isso porque a gente não sabe os poderes dos Gorosei, nem da Insama, nem nada do tipo, então até agora, né, os que demonstraram sua força, o Akainu é sim o mais poderoso até aqui. E sobre os feitos, o Oda faz questão de mostrar pra gente lá na Guerra dos Maiorais que o Akainu, ele é o top 1 entre os 3 almirantes naquele momento, porque é ele que vai pra cima do Barba Branca, é ele que tem um mini enfrentamento com o Shanks e depois ele derrota o Aokiji. Garp e o Akainu não tem recompensas, né, ele tem as estrelas da Cross Guild ali, mas eles não tem recompensa, então não tem como a gente validar o valor deles. Chegando agora na nossa medalha de prata, ela vai para o homem que detém o título de maior espadachim do mundo de One Piece, é ele, Dracul Mihawk. Grande rival de Shanks, Mihawk atualmente é o único de One Piece a carregar o título de mais forte, já que o Kaido tá fora de ação, a gente não sabe o que rolou com ele, né, e o Barba Branca morreu. Além disso, ele demonstra toda a sua força ao recusar lutas de esgrima com o Shanks, porque vê o Ruivo mais fraco por ter só um braço. Na esgrima, na esgrima, eles rivalizam em questões de hack, nunca tivemos demonstrações mais fortes por parte do Mihawk. Mas deve ser também bem absurdo, ele sempre foi o Shishibukai mais forte e sobreviveu nos mares sem um bando, completamente sozinho. Mihawk é visto como tendo nível Yonkou, e só não ocupa tal posição porque ele não tem territórios nem tripulação, também não tem esse desejo todo. E com 3 dos 4 Yonkou do início da obra fora de jogo, é normal que o Mihawk esteja assim com a medalha de prata. A gente tá vendo atualmente no mangá que o Mihawk é muito preguiçoso, né, ele não quer nada com nada, ele não quer lutar contra Shanks, não quer encarar o Barba Negra, não quer encarar o Luffy, na Guerra dos Maiorais também não quis, mas isso é preguiça, não é questão de não conseguir. Eu acredito que o Mihawk tem sim poder, e eu acho inclusive que vai ser uma das maiores dificuldades do Oda dar uma motivação para que o Mihawk lute de verdade, use a sua capacidade física máxima contra alguém nessa obra. Eu acho que esse é o grande desafio do Oda, mas eu acho que ele vai conseguir chegar lá. Agora a gente viu que o Mihawk e a Cross Guild vão agir também, né, mas meio forçado pelo bugger do que outra coisa. Então, talvez a gente veja assim o Mihawk usando a sua capacidade máxima. E a recompensa atual do Mihawk é de 3 bilhões 590 milhões de berris. Também é menor do que a do Barba Negra, mas você acha realmente que o Barba Negra venceria o Mihawk no Mano a Mano? Você acha que o Barba Negra venceria o Kaido no Mano a Mano? Então, né, o negócio aqui é poder bruto mesmo, em poder bruto ele tá em certo lugar. E agora a gente chega no primeiro, que não é surpresa pra ninguém. Ele é Shanks, o Ruivo, o capitão dos piratas do Ruivo, o Yonko mais forte e o personagem mais caro da atualidade na obra de One Piece. A recompensa dele é de 4 bilhões e 48 milhões de berris, e ele acabou com um personagem de 3 bilhões de berris em um único golpe. O Shanks é atualmente o personagem quebrado da história, aquele que é o erro no sistema. Ele é mais forte que todo mundo, ele acabou com um supernova de 3 bilhões em um único golpe. Ele é a comparação atual do Roger em seu auge. Então, o Shanks, ele é o personagem a ser batido. Ele já demonstrou ter o melhor hack do rei da obra e também o melhor hack da observação. Isso porque, na luta contra o Kid, ele conseguiu prever ali 10 segundos, ou até um pouquinho mais de antecipação. A gente lembra que o Katakuri tinha 5 segundos de previsões ali. O Shanks já demonstrou ter o dobro ou mais. Então, o hack da observação dele é, entre os demonstrados até agora, o mais poderoso disparado. Em relação ao hack do armamento, talvez seja o mais forte também, mas eu colocaria ali o Garp meio que disputando, e eu acho que a gente precisaria de mais feitos dos dois para poder tomar uma decisão em relação a isso. E fora tudo isso, hack do armamento, hack do rei, hack da observação, na esgrima, com um braço só, ele ainda rivaliza com o Mihawk, que tem o título de maior espadachim do mundo. Então, eu acho que tudo que o Shanks demonstrou, que foi pouco, mas foi importante, deixa claro que ele atualmente é o personagem mais forte de todos. E é por isso que eu acho que o Barba Negra, o Titch, é a maior ameaça ao Shanks nesse momento, porque para você derrotar o Shanks, não vai ser na base da força. O Shanks confia muito em sua força, e ele tem motivos para isso. Ninguém pode vencê-lo na base da força. Mas a gente sabe que o Titch vai além de força. Ele tem poderes muito perigosos, só que ele ainda tem um intelecto absurdo. Ele tem uma capacidade estratégica que a gente desconhece seus limites até agora. Então, por isso, é que ele pode vencer o Shanks, que ele é o maior perigo ao Shanks atualmente, porque na base da força ninguém vai conseguir. As pessoas precisam ter algo a mais se quiserem vencer o Shanks. E certamente o Titch tem isso em seu intelecto, e nas habilidades que a gente até então não sabe qual o limite das habilidades dos seus frutos. E agora nós temos menções honrosas aqui, Kaido e Big Mom, que eu não sei se eles estão vivos. Se eles estivessem vivos, eles entrariam nessa lista aqui, então, tirando o Beckman e o Barba Negra, que são ali os dois mais baixos das posições. E também é bom falar do Kong, do Dragon e dos Gorosei e da Imusama, que a gente não sabe a capacidade de poder deles. O Kong tem uma posição de liderança dentro da marinha, que a gente nunca viu em ação. O Dragon é o líder do Exército Revolucionário, o homem mais procurado do mundo. E os Gorosei e Imusama estão ali no poder máximo do governo mundial, então eles devem ter sim capacidades físicas muito grandes. Essas pessoas não entraram aqui simplesmente porque eles ainda não se moveram. Eles ainda não se envolveram em nenhum conflito para demonstrar a sua capacidade de força bruta atualmente. E outra coisa também, né gente? O Deus dos Piratas Bug não entrou aqui, porque a gente está, se não ia ser injustiça com os outros também, né? Comenta aqui embaixo qual é o seu Top 3 de poder aí. O meu ficou atualmente com Akainu, Mihawk e Shanks. E também comentem os seus argumentos para refutar a minha lista. Lembrando que essa é a minha opinião. Tragam as opiniões de vocês aí, mas com respeito, né gente? Não vamos xingar, não vamos brigar não, porque a opinião cada um tem a sua. Se você gostou dessa lista, curte aqui, se inscreve no canal e também olha depois, assiste os outros vídeos linkadinhos aqui, porque eu só separei vídeo de qualidade absoluta de One Piece. Quem é o homem marcado pela cicatriz de queimadura? Tem um vídeo aqui em cima. Como o Chopper vai conseguir realizar o seu sonho de curar todas as doenças? Também tem um vídeo aqui em cima. Então, olha o cardzinho, depois assiste todos os outros vídeos de One Piece. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.